Música É um projeto que a gente está fazendo para a comunidade, né? A gente já está fazendo o Mais Lazer para Todos já há algum tempo e a tendência é a gente fazer todas as semanas em algum ponto da cidade e do estado. Com muita felicidade que a gente vê o governo do Maranhão tendo essas iniciativas justamente para poder trazer esse público mais novo e é mais legal ainda porque a gente aqui não tem só o público iniciante, né? A gente tem a galera que roda o Banco do Brasil, que é um campeonato nacional. Temos atletas federados daqui do Maranhão. Então é meio que um intercâmbio, né? Usando essa galera iniciante e vendo uma galera mais profissional para trocar ideia, trocar vôleibol. Música Nota 10. O governo do estado é nosso parceiro. Eu participo de uma equipe de basquete em cadeira de rodas, que é a Aspama, daqui de São Luís. E a gente sabe que a parceria do governo do estado, através da CEDEL, é uma parceria muito boa. E que serve de exemplo aí para outras futuras gestões, né? Música 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 Música